No começo do campeonato a gente deu alguns tropeços, a gente sofreu uma derrota dentro de casa, saímos sabendo que precisávamos de uma vitória fora de casa para retomar no campeonato e fizemos boas partidas, as últimas três partidas que a gente venceu, fizemos boas partidas, por isso que a gente conseguiu o resultado. E agora tem mais uma partida importante fora de casa, então a gente tem que ir para lá sabendo que vai ser muito difícil, mais difícil que o jogo que passou agora no final de semana. Bom, queria que você falasse sobre o seu bom momento com a camisa do Botafogo, um dos artilheiros do time, tem três gols na competição, é um dos artilheiros ao lado do também atacante Nunes, marcou um gol você contra o Vila Nova na goleada aqui em Ribeirão Preto e dois também aqui no Santa Cruz contra o Duque de Caxias. Queria que você falasse sobre esse bom momento que você vive com a camisa do Pantera. O bom momento reflete no decorrer da evolução da equipe. O time está jogando bem, os meias estão criando bastante jogadas, dando passes para nós ali da frente e poder estar concluindo para gol e graças a Deus a gente está sendo feliz e podendo concluir para gol certo. O fato do Botafogo depender de apenas dois empates para garantir a classificação, como que vai ser a postura do time nesses dois próximos jogos contra dois concorrentes diretos na briga pela vaga? Ah, que nem como eu venho falando já nas entrevistas, a gente tem que pensar um jogo de cada vez. O jogo nosso agora é contra o craque, então é nisso que a gente tem que focar. Temos que ir para lá sabendo que vai ser uma partida difícil, que não vai ser fácil. E não podemos perder lá, a gente tem que ir lá buscar pontos, somar pontos. O Botafogo pode até terminar em primeiro lugar do grupo, né? Esse também passa a ser um dos objetivos do time ou a prioridade é a mesma classificação? Como que está essa conversa entre vocês, jogadores, o próprio técnico, Marcelo Veiga? Existe sim essa possibilidade, uma possibilidade real? Depende do Botafogo. O time tem esse objetivo também, Francis? Ah, com certeza. O objetivo é a classificação, mas se a gente tem a possibilidade de classificar em primeiro, a gente vai buscar. E como eu falei, a gente tem que pensar num jogo de cada vez. O primeiro jogo agora é contra o craque. Então a gente vai focar e treinar firme essa semana para que a gente possa estar conquistando o resultado fora de casa. O Francis, tem uma situação interessante, né? Algumas semanas todo mundo apontava o ataque do Botafogo como um grande problema, o time não marcava gols. Nos últimos três jogos, três vitórias e onze gols marcados, com todos os atacantes praticamente fazendo gols, participando, o time criando bastante. O que você acha que aconteceu com essa mudança tão drástica? O Botafogo criava nas outras partidas, mas a bola não entrava. Mas nos últimos três jogos, uma ascensão tão grande do time, principalmente do ataque. Ah, como você mesmo disse, nos outros jogos a gente também criava. Vínhamos criando todos os jogos. A gente estava... O percentual de finalizações era alta. Só que, infelizmente, a bola não estava entrando. Agora, esses últimos três jogos a bola começou a entrar. A gente conquistou as primeiras vitórias. Espero que continue entrando aí para que a gente possa avançar cada vez mais na competição. O fato de você ter, por exemplo, pegando o lance do terceiro gol, né? O Jardel do Pasco e o Vitor Hugo. Hoje, o ataque considerado reserva fez toda uma jogada que resultou em um gol, né? Torna você, deixa você ainda mais esperto aí para manter o alto nível, para não dar espaço para jogadores reservas que também estão vindo em uma boa sintonia, uma boa evolução também. Ah, é bom para o grupo, né? Todo mundo está remando para o mesmo rumo. Sabemos que quem está do lado de fora hoje, se entrar, vai jogar bem, da mesma maneira com quem está jogando. É bom. Isso aí é só o grupo ter a ganhar com isso. E a gente que está jogando também tem que desempenhar cada vez mais para não perder espaço. Mas é uma briga sadia ali dentro do grupo. Para fechar, o primeiro lugar é um sonho ou uma realidade? Ou vocês apenas só estão pensando em classificar? O primeiro lugar é uma possibilidade que vocês vão buscar? É um passo de cada vez, cara. A gente tem um jogo fora de casa. A gente está pensando nesse jogo. Se a gente conquistar essa vitória fora de casa, aí a gente vai pensar no outro jogo, aí a gente vai pensar em classificação em primeiro lugar. Mas o primeiro agora é focar na equipe adversária, que é o craque, trabalhar firme essa semana para poder conquistar essa vitória fora de casa. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. O primeiro lugar é um jogo fora de casa, aí a gente vai pensar no outro lugar. Obrigado.